Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou a lei que estabelece regras para a prorrogação e para a relicitação de contratos de parcerias nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. As normas valem apenas para obras do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com a lei, a prorrogação de contratos vai depender de análise prévia que vai dizer se o contratado tem capacidade de garantir os serviços. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial. O dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está aquecendo os negócios. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões de reais e vai abrir as agências neste sábado para novos saques. Por conta do feriado de Copos Cristi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Os trabalhadores que têm contas inativas do FGTS nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro, vão poder sacar o dinheiro antes do feriado prolongado. A data do início dos pagamentos, que era o dia 16 de junho, foi adiantada para o dia 10. Para segurar a rapidez nos saques, a Caixa Econômica Federal terá agências abertas neste sábado e horário especial na próxima semana. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias, a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparecem a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões e meio de reais a trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS, dinheiro que está aquecendo os negócios. Em março, quando foram liberados os primeiros saques, o comércio varejista teve um incremento nas vendas de 2 bilhões e 650 milhões de reais, segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Vestuário e calçados, materiais de construção, imóveis e eletrodomésticos tiveram os maiores incrementos. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS de fato ajudou o varejo a se reerguer. Não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7 milhões e meio de trabalhadores têm direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta quarta etapa de pagamentos. A expectativa é liberar quase 11 bilhões de reais. O calendário de saques termina no fim do mês que vem e o total de recursos retirados dessas contas deve superar a previsão inicial da Caixa. Um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas. E nesta quinta-feira, dia 8, o contribuinte vai poder saber se terá a restituição do imposto de renda já no primeiro lote. A consulta vai estar disponível pelo site da Receita Federal. O primeiro lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Quem estiver no primeiro lote recebe a restituição do imposto de renda no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br Empresas brasileiras atuando no mercado internacional. O assunto esteve em discussão hoje em Brasília para as micro e pequenas empresas. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a PECS Brasil e o SEBRAE, estão envolvidos nesse desafio. Daniel tem 39 anos e a empresa dele já fatura 4 milhões de reais por ano. Ele começou o negócio em 2014 e pouco tempo depois estava exportando o seu produto, sucos funcionais. O que ele não imaginava é que fariam tanto sucesso lá fora. Daniel garante que não basta só sonhar, é preciso colocar a mão na massa. Exportar é um exercício diário, é muita dedicação, empenho, vontade e cultura. Não cai do céu. E para que pequenos e micro empresários como Daniel possam ter mais suporte na hora de exportar os seus produtos e serviços, a Apex Brasil e o SEBRAE assinaram um termo de cooperação técnica que vai diminuir as barreiras burocráticas e oferecer capacitação para essas empresas. O acordo vale por dois anos e tem três pontos principais. Sensibilização e capacitação de empresários, apoio à promoção e comercialização dos produtos e serviços e políticas públicas como a criação do Simples Internacional e de acordos bilaterais com países do Mercosul que derrubam as barreiras burocráticas para os empresários. O nosso papel agora juntos é remover este entulho burocrático que impede o livre trânsito de mercadorias e serviços, para que a gente possa ter um tratado de livre comércio de pequenas empresas entre países. Além de estruturar o mercado para que essas micro e pequenas empresas possam exportar, é preciso ainda dar a elas instrumentos de qualificação técnica para fazer o produto sair do país e fazer sucesso. O SEBRAE é o grande instrumentador das micro e pequenas empresas que são essenciais para uma multiplicidade de elementos desde a geração de emprego, mas para a economia como um todo. E também porque as micro e pequenas empresas muitas vezes vêm a se transformar em grandes atores, inclusive no comércio exterior. Quase 72 mil pessoas já se inscreveram no programa Universidade para Todos, o ProUni. Os dados são do último balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Para o segundo semestre deste ano, são 147 mil bolsas integrais e parciais em mais de mil instituições privadas de ensino superior. Os cursos com maior quantidade de bolsas oferecidas são engenharia, administração, pedagogia e direito. Para concorrer a bolsas do ProUni, é preciso ter tirado no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem de 2016. As inscrições terminam no dia 9 de junho e devem ser feitas pela internet. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti